Dias atrás, o Estadão lançou um editorial, que é a opinião do jornal, desesperado. Se notava claramente ali um desespero com o retorno da esquerda. Nesse editorial, eles falavam que se o tal Centro Democrático não tomasse uma previdência, nós teríamos novamente uma escolha difícil entre Bolsonaro e o PT. O ex-presidente Lula hoje concedeu uma entrevista concedida ao portal UOL com Kennedy Alencar. A dimensão dos espectadores nessa entrevista e a repercussão começou a me dar uma ideia de por que todo esse desespero com o retorno da esquerda. A live que aconteceu no canal da UOL contou com mais de 17 mil pessoas simultaneamente ouvindo o ex-presidente Lula ser entrevistado pelo Kennedy Alencar. No canal oficial do Lula, cerca de 4 mil pessoas também acompanhavam. E olha que nossos canais aqui da esquerda nem chegaram a repercutir. O que daria aí nada nada uns 3 aqui, uns 7, 8, 9, 247, DCM e tantos outros. Ficou muito claro pra mim hoje, observando o que aconteceu, que o que eles têm é medo. Medo mesmo. Da força que o ex-presidente Lula tem junto aos seus eleitores. A minha conclusão, observando o que acontecia, foi reforçada até mesmo pelo próprio Google Notícias, que começou a mostrar várias publicações com a foto do ex-presidente Lula em decorrência da mobilização da internet pra o assunto Lula. Eu vou trazer pra você uma notícia do 247 que sintetiza o que aconteceu. E enquanto isso, peço que você já vá verificando se ainda está inscrito no canal Ony Teles, se você ativou o sininho pra receber notificação. E peço também pra que você deixe aquele like, pra que a direita raivosa, rapugenta, venha aqui no nosso canal ouvir as verdades que eles gostam de esconder. Como eu disse, vou mostrar pra vocês essa matéria do 247, que eu acabei vendo depois de ter a minha própria conclusão de que o impacto da entrevista do ex-presidente Lula num canal do UOL, que nada tem a ver com esquerda, tinha sido relevante até demais. Muito mais audiência do que as lives que acontecem do Jair Jabutich Frudo no canal oficial dele, e que tem uma certa periodicidade, que daria uma vantagem pro Bolsonaro. No entanto, nem mesmo assim ele consegue vencer as aparições do ex-presidente Lula. Lula retoma o debate político com entrevista ao jornalista Kennedy Alencar. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma nesta manhã a sua participação no debate público com uma entrevista ao jornalista Kennedy Alencar. Será a primeira fala, desde que os advogados tiveram acesso aos diálogos da Vaza Jato, que comprovam o conluio formado por procuradores da Lava Jato e o ex-juiz, ex-paladino do Moral dos Moços Costumes, ex-ministro, ex-super-homem, Sérgio Mouro, para prender o ex-presidente Lula. E isso aconteceu com o apoio dos Estados Unidos e da Suíça. Apoio clandestino. Ilegal. Existe a forma legal de apoiar, mas eles trafegaram por debaixo da lei, ou seja, de forma criminosa. Lula, na entrevista, falou das suas expectativas sobre a suspeição do Sérgio Mouro e também da estratégia que já foi anunciada pelo Fernando Haddad de colocar o tal bloco na rua, se referindo a iniciar as pré-campanhas para a presidência da República em 2022. O ex-presidente Lula, na entrevista, se sentiu muito à vontade, como em todas as outras, respondeu todas as perguntas com a suavidade, com o conhecimento que sempre responde, falou sobre a sua intenção de se vacinar quando chegar a hora da faixa etária dele, falou sobre as expectativas para o futuro. Uma pena que nós não pudemos retransmitir aqui no canal. Se tratando do UOL, é bom evitar o strike do YouTube, né? Vai saber se esse pessoal não usa essa repetição, é para derrubar o nosso canal. Mas, de fato, como eu já mencionei no começo, a quantidade de pessoas acompanhando simultaneamente a transmissão no canal UOL me ajudou um pouco a esclarecer de onde vem esse medo que se nota em certos editoriais quando falam sobre o possível retorno do ex-presidente Lula à campanha eleitoral, mesmo que não seja o candidato. Medo esse que se verifica agora, mas se verificava já em 2018, quando impediram o Lula de falar qualquer coisa de dentro do seu cárcere. Você que acompanha jornais, ainda que seja aí cismado com o ex-presidente Lula, sabe que de Fernandinho Beramar, Suzana von Ristoff e ao bandido da luz vermelha, todas as pessoas têm o direito de dar entrevista de dentro da cadeia. É uma coisa fundamental para qualquer um. Mas o ex-presidente Lula foi barrado pelos tentáculos ilegais da Operação Lava Jato que se filtravam naquela época até chegar à Polícia Federal e no Judiciário. E mesmo com tudo o que aconteceu, quase que o Fernando Dadade, que nunca havia se candidatado a presidente, matou a eleição de Bolsonaro. É totalmente justificável, portanto, esse medo que se tem da participação de Lula na campanha. Ainda mais agora que se espera que uma campanha forte de oposição a Bolsonaro tenha apoio de vários partidos de esquerda e até mesmo talvez de centro-direita que queiram se livrar de uma vez por todas desse fascismo bolsonarista. Se inscreva no canal se você tem esperanças de que Bolsonaro caia ainda que seja em 2022. Senta o dedo no like para convidar as pessoas para se informar pelo canal Rony Teles que preza pelo combate ao obscurantismo. Comenta aí embaixo, deixa sua opinião e considere assinar o canal por valores a partir de R$ 3,00. Se torne membro desse canal que luta muito por seus direitos. A gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho